...comestão, ele está aprovado, está reconvocado. E aqui... Resguardados todos os direitos que o ministro... Isso está na lei, e nem precisa haver escopo para isso, para dizer que o cara pode ficar calado, para dizer o que... Até porque o ordenamento jurídico do Brasil é tão engraçado, que o bandido pode sentar e não... ele pode até mentir para não se autoincriminar. Mas uma pessoa que vem com testemunho tem que jurar falar a verdade, porque senão sai preso. Quem não cometeu o crime pode sair preso. O bandido pode mentir, diz a lei. Para se proteger. Então é tão engraçado que nem precisava isso. Ele não precisava o advogado vir para Brasília, para recorrer, e o advogado agora está pedindo para remarcar. Aqui, 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 aqui a direção dos trabalhos não é vocês que mandam, nem que vocês dizem. No momento certo, nós deliberaremos a vinda dele e sabemos como vamos fazer, senhor Galdêncio. Senadora Ana Mélia. Eu apresentei, acho que talvez, não sei se é esta pauta, um convite até, usei a palavra convite para... Desculpe, eu até queria agradecer o cuidado do senador Paim e da senadora Grace, certo? Que, na minha visão, foram usados, certo? Para que vocês saibam com quem vocês estão mexendo. E, companheiro, é esse? Eu fiz um requerimento, senador, para, em relação ao caso de São Paulo, Wagner Soares, imagino que vai acontecer mais ou menos o mesmo que aconteceu em relação ao Galdêncio. Eu penso que as pessoas que querem tanta transparência na sociedade brasileira, tanta limpeza, tanta responsabilidade, tanta ética na política, também têm que entender que nós não estamos aqui para criminalizar ninguém. Nós estamos tão somente querendo informações. Por quê? Por que isso foi feito? Qual é o objetivo disso? E, aqui, tem até uma... Recebi uma nota, eu não sei se todos já receberam, mas me chamou a atenção aqui, com todo respeito, eu não conheço, lamentavelmente, também não conheço, gostaria de conhecer, porque todas as informações, que é muito bonito, tanto quanto do Rio de Janeiro, o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Então, veja, não é uma pessoa que informa. O museu, para mim, uma instituição não fala, uma instituição não fala, quem fala é uma pessoa, então tem que ser o diretor ou o responsável, o administrador. O museu já informa que a performance Labette, que está sendo atacada em páginas no Facebook, foi realizada na abertura da mostra Panorama da Arte Brasileira em evento para convidados. A sala estava sinalizada sobre o teor da apresentação, incluindo a nudez do artista. O trabalho não tem conteúdo erótico ou erotizante, e trata-se de uma leitura interpretativa da obra Bicho, de Ligia Clark, sobre a manipulação de objetos articuláveis. Não me parece que um corpo humano, vivo, seja um objeto, um objeto. Ele não é um objeto, ele é um corpo. Há tempo que, até nós aprovamos agora aqui no Senado recentemente, que nem os animais são considerados coisa. Então, mais uma razão, quer dizer, temos que ter um trato dessa questão com a objetividade, a clareza que elas têm. Então, manipulação de objetos articuláveis. Eu vi os objetos. São seres inanimados, são objetos que se articulam para dar várias formas. Um corpo humano não tem várias formas, ele é um corpo humano, cabeça, tronco e membros. Então, você pode fazer gestos, você pode criar situações, imitar a natureza, imitar um bicho, imitar qualquer um dos animais. Um cão, um gato, um cavalo, qualquer, pode imitar. Mas ele é articulável nessa medida, mas não foi o caso aqui, não estava imitando nenhum animal. Então, aqui a palavra objeto articulável. Então, a simulação não era sobre objeto, era sobre um corpo humano. As acusações de inadequação, e estou fazendo isso em respeito à verdade, é o próprio museu. Não me tenho aqui como uma pessoa obscurantista, absolutamente. As acusações de inadequação são descabidas e guardam conexão com a cultura de ódio e intimidação, a liberdade de expressão que rapidamente se espalha pelo país e nas redes sociais. Quem será que espalhou ódio nas relações entre as pessoas? Quem será? Isso nasceu hoje? Ou tem endereço certo a cultura da radicalização de não aceitar o contraditório? Quem é que não aceita o contraditório? Quem ensinou a não aceitar o contraditório? Nós aqui queremos exatamente isso, o contraditório. Temos um ponto de vista que poderá ser modificado com a presença dessas pessoas, para explicarem aqui aquilo que dizem numa nota. O material apresentado nas plataformas digitais omite a informação de que a criança que aparece no vídeo estava acompanhada da mãe. Não, essa informação já está correndo também, eu já vi que a mãe dessa criança estava junto, foi ela que estimulou a filha menor a estar fazendo toque no artista, que participou brevemente da performance e que a sala estava ocupada pelos espectadores. As insinuações de pedofilia são resultado da deturpação do contexto e significado da obra. Então, é preciso também, nós aqui queremos tirar a versão de um fato, nós queremos o fato e não a versão. Queremos ver exatamente a extensão disso e os objetivos dessa interpretação de uma obra que fala sobre a manipulação de objetos articuláveis. Então, essa é a minha observação a respeito dessa nota, que eu respeito pela explicação que dá o Museu de Arte Moderna do Estado de São Paulo. Mas eu fiz também um requerimento convidando, aí convidando, porque... Por que as pessoas se negam a vir aqui conversar com os parlamentares? Por quê? Tem medo? Qual é a razão? Nós não somos inquisidores aqui, vamos fazer perguntas. Então, é um convite para que o artista Wagner Schwartz, o curador da exposição, 35º Panorama da Arte Brasileira, Brasil por Multiplicação, Luiz Camilo Osório, e o curador do Museu de Arte Moderna de São Paulo, também, para participar aqui como convidado dessa CPI justificativa, explicar os objetivos de artistas nus envolvendo, ou de um artista nus envolvendo crianças, incluindo com toques, em performance artística em museus. Caso recente dessa exposição, que causou polêmica sobre possível caso explícito de pornografia e abuso de crianças, a participação de uma criança em uma performance protagonizada pelo ator Wagner Schwartz, que estava nu durante a performance intitulada La Bette, inspirada no trabalho Bichos, da pintora e escultora Ligia Clark, no âmbito da exposição 35º Panorama da Arte Brasileira, Brasil por Multiplicação, sob a curadoria de Luiz Camilo Osório, que ocorreu na semana passada no Museu de Arte Moderna. Na nota está dizendo que foi apenas um dia. Talvez, se não tivesse havido a reação da sociedade, ela estivesse até agora lá acontecendo. Senadora Anamélia, nós levantamos, nós já temos todos os dados, inclusive do pedido ao Ministério da Cultura. Eles pediram mais de um milhão e só eles concederam 900 e pouco para essa amostra. Nós temos uma lei no Brasil. E eu quero que a senhora reflita sobre a questão do convite. Já vimos que isso não funciona. Nós temos aqui convocar, principalmente na situação desse rapaz. Primeiro é o seguinte. O museu estava sinalizado que ia ter cena de nu. No Bá está escrito assim, é proibido vender bebida para menores de 18 anos. Uma sinalização, que também não seria aceitável, é proibido a entrada de crianças menores de 18 anos. Ao contrário, não tem sinalização de história de nu. Uma outra explicação, que nós também não aceitaríamos, que lá tivesse criança, mas quem estava manipulando era um adulto, porque lá estava cheio de adulto. Vossa Excelência colocou a questão de uma coisa, um ser humano em uma coisa. Ele estava vivo e vivo da Silva. O texto do Estatuto da Criança e do Adolescente, estou falando para o Brasil, diz que é crime uma criança ser exposta para a cena de filmagem, de fotografia, teatro, cinema, olha a palavra, e contracenar. Uma criança contracenou com aquela coisa. E com a indução da mãe, e a lei diz, que em sendo parente de até quarto grau, mãe, pai, ti, primo, primo, a pena é acrescida de dois terços. A mãe, a criança a princípio ficou com medo, correu, a mãe incentivou, puxou a criança. O Ministério Público de São Paulo tinha que ter pedido a prisão deles no mesmo momento. Eles violaram a lei. Então, vamos imaginar que aquela cena não fosse feita no museu. Que aquele homem, que aquele negócio, aquele ser morto, o bicho, né? O bicho vai te pegar. O objeto, tivesse estendido dentro de um quarto, numa sala, com uma mulher mandando a criança tocar, que não fosse o museu, fosse o pai, fosse o avô, o vizinho, e fosse fragado. Crime de pedofilia. Mas porque foi dentro do museu, era arte. Ora, me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Então, peço a V. Exª que dê um crédito a mim. Peço a V. Exª que dê um crédito ao relator e vamos convocar. Eu estive ontem no Ministério Público, e peço a senhora o crédito ao Ministério Público de São Paulo. Estive com o Procurador-Geral do Ministério Público, com os promotores e com o Secretário de Segurança de São Paulo. O Ministério Público de São Paulo já abriu um inquérito. E nós estamos com todos os dados. Tudo que eles colocaram aí nesse texto é mentira. E V. Exª vai ver que no depoimento dele, na hora que ele sentar aqui, o que eles acham que nós não temos, nós temos. Ninguém vai ser chamado nessa CPI por pura irresponsabilidade ou vaidade de nenhum de nós. Nós não denunciamos ninguém, isso aqui não é uma usina de denúncia. A CPI é um instrumento da sociedade de investigação. E nós vamos investigar. Eles não se contentam em achar que abusar de criança é uma coisa boa. Eles não se contentam com isso. Eles querem instituir uma nova ordem. É criar uma nova sociedade e fazer que nós engulamos de goela abaixo um que uma minoria, sabe, com as suas filosofias e seus devaneios psicológicos, sabe. Aqui tem um deputado federal que diz que nós vamos aceitar a cultura islâmica que aceita o casamento de criança com 10 anos. Mas na cultura islâmica, eles mandam matar homossexual. Nós vamos aceitar a cultura islâmica? Vamos aceitar? Claro que não vamos. Nós somos um país majoritariamente cristão. E quem não é cristão respeita a família e criança. Todo mundo sabe que uma criança tem a sua formação... ... ...